Bom dia, hoje são 3 de outubro de 2016, segunda-feira, Brasília, Distrito Federal. Mais um vídeo sobre a lenda do nascimento de Jesus, uma que está em Mateus e a outra que está em Lucas, com este o 14º vídeos, 14 vídeos. Muito bem, vamos aqui trazer mais um detalhe. Sempre tenho cuidado de dizer no início do vídeo uma coisa, estou aqui tratando do Jesus, das lendas do Novo Testamento, da Bíblia cristã. Não estou tratando aqui do Jesus histórico. O Jesus histórico é um nada. Digo isso porque já 4 internautas ateus já fizeram ali o comentário dizendo que eu não deveria falar sobre o Jesus que está no Novo Testamento, porque Jesus nunca existiu. E já que Jesus não existiu, não há razão para discutir sobre o local de nascimento dele. Esses internautas ateus estão aí equivocados. Por quê? Porque no Novo Testamento existem ali relatos sobre o nascimento de um Jesus. Jesus, já que existem relatos sobre o nascimento de um Jesus no Novo Testamento. Então, esse relato aí é objeto de estudo por parte principalmente de teólogos sérios. E o que vou mostrar aqui é visto em qualquer faculdade de teologia séria espalhadas aí Estados Unidos, Europa, etc. Muito bem. Então, uma coisa é o Jesus das lendas que estão nos evangelhos. Isso aí deve ser objeto de estudo. Por que Mateus colocou Jesus nascendo em Belém? E por que Lucas colocou Jesus ali nascendo em Belém? Já o Jesus histórico, isso aí é outra questão. O Jesus aí dos livros de Suetonium, né? Dos livros de Flávio José, isso aí é outra coisa. Portanto aí, vamos lá. Veja aqui mais um detalhe. Nenhum vídeo é repetitivo. Nenhum. Então, às vezes trago aqui a mesma passagem bíblica, mas aí com outro detalhe. Porque se for colocar tudo em um vídeo, e eu gosto de explicar as coisas minuciosamente, para que as pessoas entendam. Porque há pessoas que têm dificuldade em entender uma coisa. Então, vamos aqui de forma bem simples. Vamos aqui. Jesus nasceu em Nazaré, na Galiléia. O Jesus nas lendas do Novo Testamento. Vamos aqui trazer novamente Mateus. Mateus capítulo 2, versículo 23. O versículo 23 é o último versículo aqui da lenda de Mateus sobre o nascimento de Jesus. O último. Pois ele diz assim, no finalzinho da lenda dele. Diz assim. E foi habitar numa cidade chamada Nazaré, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta. Ele será chamado Nazareno. Já mostrei aqui, que essa parte da lenda de Mateus se choca com a lenda de Lucas. Aqui o Mateus está dizendo que quando Jesus nasceu, depois daquela lenda de ida ao Egito, e retornando, tentando retornar para a Judéia, para Belém. E aí Jesus, com José e Maria, foram morar no finalzinho, numa cidade chamada Nazaré, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta. Muito bem. Esta profecia aqui, não existe. Mateus, em sua lenda, ele usa cinco profecias. Quatro delas, nada tem a ver com Jesus. E uma delas não existe, que é esta aqui. Mateus sabia, ele tinha certeza, de que Jesus havia nascido em Nazaré, na Galiléia. Mas, como havia uma profecia que dizia que o Messias haveria de nascer em Belém, na Judéia, na terra do rei Davi, como havia essa profecia, e o próprio Mateus se refere a ela em outra passagem, então Mateus aqui quis dizer para aquele povo que o Jesus era o Messias. Então, ele tinha que arranjar uma desculpa para colocar Jesus nascendo em Belém. E aqui está, a gente pega na hora, no finalzinho. Ele diz aqui, o Mateus, que José só foi morar, só foi habitar em Nazaré, depois do nascimento do menino Jesus. Já o Lucas diz outra coisa, que José e Maria já moravam em Nazaré, antes de Jesus nascer. Então, os dois aí você vê. Por quê? Porque Jesus nasceu, de fato, em Nazaré, na Galiléia. Isso aqui é a invenção do Mateus. Nem existir, esta profecia existia. Ele aqui está dizendo que Jesus nasceu em Belém, mas foi para Nazaré, para ser chamado de Nazareno. O que é uma tremenda loucura, não só na época de Jesus, como também hoje. Veja o que Mateus aqui está dizendo. Olhe para cá. Ele está dizendo que Jesus nasceu em Belém. Veja aí. Jesus nasceu em Belém, na Judéia. Ora, naquela época, quem nascia em Belém, na Judéia, era chamado de o Belemita. E até hoje, quem nasce em Belém, na Judéia, é chamado de o Belemita. Isto aqui é o adjetivo pátrio. Nunca, nunca, jamais, este adjetivo aqui, deixa a pessoa que nasceu em Belém, na Judéia, jamais, sempre acompanha. Então, Mateus aqui está dizendo que Jesus nasceu em Belém, o Belemita, e que Jesus foi morar depois, no finalzinho, em Nazaré. Aqui está. Levado pelo seu pai José, que dormia muito na lenda de Mateus, e pela Maria, correto? A distância de Belém para Nazaré é de 150 quilômetros. Muito bem. Então, veja. Segundo Mateus, Jesus nasceu em Belém e foi morar em Nazaré, para ser chamado de Nazareno. Veja aqui, o adjetivo pátrio, aquele que acompanha a pessoa. Ora, Nazareno só é Nazareno aquele que nasce em Nazaré. Mateus está dizendo que Jesus nasceu em Belém, o Belemita, e que Jesus perdeu este adjetivo aqui, o Belemita, perdeu quando foi para Nazaré. Quando foi morar, habitar em Nazaré, Jesus perdeu aqui. E perdeu por quê? Porque em nenhum lugar do Novo Testamento, e nem nos Evangelhos que não foram inseridos no Novo Testamento, Jesus jamais foi chamado de o Belemita. Nunca. Por quê? Porque, na verdade, Jesus nasceu em Nazaré. E era chamado de o Nazareno, porque nasceu em Nazaré. Era chamado de Galileu, porque nasceu na Galileia, a região que abarcava a cidade de Nazaré. Então, esse negócio de dizer que Jesus nasceu em Belém e que ele foi morar em Nazaré para assumir outro adjetivo pátrio é uma ingenuidade, é uma loucura. Por quê? Porque isso aqui não é um fato histórico, é lenda. E os escribas, eles faziam suas lendas de forma inocente, sem maldade alguma, e de forma ingênua. Eles não estavam preocupados com os erros, com as contradições. Então, dizer que Jesus nasceu em Belém e que perdeu aqui o título de Belemita, perdeu para Nazareno, porque foi morar em Nazaré, aí ele se chamou Nazareno, porque foi morar em Nazaré, é loucura. Se Jesus nasceu em Belém, ele seria sempre chamado de Belemita, mesmo que depois de nascer fosse para Nazaré, entendeu? Ele foi para Nazaré, na lenda de Mateus, e passou a ser chamado de Nazareno, porque foi morar em Nazaré. Loucura! Este aqui, o Belemita, nunca deixa a pessoa que nasceu em Belém. E aqui eu trago os exemplos bem fáceis. É a mesma coisa no tempo de Jesus. Veja aqui os exemplos, ó. Veja os exemplos. O Pelé, o Pelé, o grande jogador brasileiro Pelé. O Pelé nasceu em Três Corações, em Minas Gerais, correto? Muito bem. Bem jovem, ele foi embora de Minas Gerais, ele foi para Santos, São Paulo, onde vive até hoje. Então, o Pelé viveu mais tempo em Santos, vive mais tempo em Santos, do que viveu em Três Corações. Só que, este título aqui, quem nasce em Três Corações, é tricordiano, e também é mineiro, porque aqui a região é Minas Gerais. Então, veja aqui, o Pelé nasceu em Três Corações, foi morar em Santos, como Jesus aqui na lenda de Mateus. Só que o Pelé não assumiu aqui o adjetivo santista, muito menos paulista, entendeu? Este adjetivo pátrio aqui, acompanha o Pelé para onde ele for. Se ele saiu de Três Corações e foi morar em Santos, onde vive mais tempo, ele é sempre um tricordiano, porque aqui está relacionado com o lugar de origem. Ele é mineiro, e aqui continua mineiro, e não paulista. Aqui continua tricordiano, e não santista. É a mesma coisa aqui, já aqui, Jesus, nascendo em Belém, chamado de Belemita, foi morar em Nazaré. Então, aqui, ele seria sempre o Belemita, mesmo morando em Nazaré. É a mesma coisa aqui. O Pelé não é um tricordiano, não é um mineiro, e perdeu esse título, porque foi morar em Santos, em São Paulo. Não. O mineiro aqui acompanha Pelé para o resto da vida. E aqui o Belemita teria acompanhado Jesus para o resto da vida. Só que aqui, na verdade, ele era nazareno, porque nasceu em Nazaré. Isso aqui é conversa fiada do Mateus. A mesma coisa Roberto Carlos. Roberto Carlos, o cantor. Não adianta nem tentar me esquecer. Muito bem. nasceu em Cachoeiro de Itapemirim, no Espírito Santo. Ele era chamado de o Homem de Cachoeiro de Itapemirim, porque nasceu lá, né, cachoeirense Roberto Carlos. Bem jovem, mudou-se para o Rio de Janeiro, e aí se encontrou com Erasmo Carlos, com Tim Maia, lá no Rio de Janeiro. E o Roberto Carlos mora no Rio até hoje. Ele tem mais tempo no Rio de Janeiro que, propriamente, em Cachoeiro de Itapemirim. Mas ele não perdeu o título de o Homem de Cachoeiro, nem Mineiro, ou nem... nem... nem Natural do Espírito Santo. E por que ele não perdeu esse título? Porque acompanha para o resto da vida. Ele saiu daqui de Cachoeiro de Itapemirim e foi para o Rio de Janeiro. E continua a mesma coisa, o Homem de Cachoeiro de Itapemirim. Porque isto aqui, este título, está relacionado ao lugar de origem onde a pessoa nasceu. Portanto, esse papo furado aqui de dizer que Jesus nasceu em Belém, Belemita, e perdeu o título porque foi morar em Nazaré, aí passou a ser chamado de Nazareno. Loucura! Isso aqui, Nazareno, é para quem nasceu em Nazaré. A mesma coisa aqui. Roberto Carlos continua com o título o Homem de Cachoeiro de Itapemirim, mesmo morando há mais tempo no Rio de Janeiro. Vamos pegar aqui o político Ciro Gomes. Não gosto de falar sobre político, mas é um exemplo. O Ciro Gomes é irmão do Cid Gomes. Muito bem. O Ciro Gomes nasceu em Pindamonhangaba, ele é um Pindamonhangabense, nasceu em Pindamonhangaba e foi jovem morar em Sobral, lá no Ceará, minha terra natal. Pois bem, então, muita gente não conhece o local de nascimento do Ciro Gomes e diz que ele é sobralense, diz que ele é cearense. Não, é ignorância. É ignorância. O Ciro Gomes nasceu em São Paulo. Ele não é um cearense. Ele é o homem de Pindamonhangaba e foi morar em Sobral. Aqui está, no Ceará. Mas não perdeu esse título, porque esse título aqui, o local do nascimento, segue sempre a pessoa. Continua sendo o homem de Pindamonhangaba. dizer que o Ciro Gomes é cearense de Sobral é um erro. É quem não conhece a sua naturalidade. Já o irmão dele, o Cid Gomes, aí sim, nasceu em Sobral, no Ceará. Aí ele é sobralense e é o homem de Sobral. Vamos ver aqui outro exemplo. O cantor Morris Albert. O cantor Morris Albert nasceu em São Paulo, só que foi muito jovem, morar nos Estados Unidos na América do Norte e fez sucesso aí com o Feelings, né? A principal música dele. Feelings, nothing more than feelings, trying to forget my... Morris Albert. Pois bem, o Morris Albert é brasileiro porque nasceu no Brasil e ele é paulista, nasceu em São Paulo. Mora nos Estados Unidos da América do Norte e parece que hoje está morando na Itália. Pois bem, mesmo morando lá há muito mais tempo do que no Brasil, ele continua sendo um paulista, ele continua sendo um brasileiro porque o título aqui, o adjetivo pátrio, segue a pessoa para o resto da vida. entendeu? Entendeu? Portanto, aí, mais um vídeo bem explicativo, né? Mostrando que são lendas aqui na Bíblia, tudo lenda. Jesus nunca foi o Messias, Jesus nunca foi o Cristo, como já diziam o próprio, os judeus, o próprio povo de Jesus. Jesus nunca nasceu de virgem, fazia milagres, nada de ressurreição, subir aos céus, que vai descer algum dia para salvar quem acredita nele. Tudo isso é fantasia religiosa. Tudo isso é fantasia religiosa. Portanto, aí, mais um vídeo e muito obrigado.